Ah, 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 ah Lama a tua pele, que não repel Fim de estação, veneno irmão Experimenta o sabor do teu amor Morre no caixão da deserção Julgas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Julgas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Vemos antiga, que me desliga Superbou fantasma, que me domina A bandeira agita, depois vomita Mais uma vez, com alto e beijo Julgas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Julgas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Julgas desmaiar e regressar Papa do Abel, que não repel Fim de estação, veneno irmão Experimenta o sabor, do teu amor Morre no caixão, da deserção Jogas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Jogas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Fé-nos antiga, que me desliga Superbo fantasma, que me domina A Baneia gita, depois vomita Mais uma vez, com altivez Jogas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Jogas desmaiar e regressar Na bala comum, comungar Jogas desmaiar e regressar Jogas desmaiar e regressar JKY. Jogas desmaiar e regressar Deslizar pela alma Não descolo dos sentidos Assim salto precipícios Assumir esta morte Toda a gente levantou Os olhos, se quiseres Não preciso de conselhos Antes de queimar Hoje foi o inferno Respondeu, sectária Realmente a vergonha Suspirou Ventos dos subúrbios Que eu esperava tanto Aceitar a queda iludiu Mas eu espalhava tanto Ventos dos subúrbios Que eu esperava tanto Aceitar a queda iludiu Que eu espalhava tanto Que me dera que pudesses Mas é esse o problema Sou uma nova pessoa Tarde para reconheços Acordei com o telefone Surpresa Surpresa Ser tão tarde As coisas As coisas que me aprendiam Já se foram Foram para sempre Foram para sempre Ventos dos subúrbios Que eu esperava tanto Aceitar a queda iludiu Aceitar a queda iludiu Que eu esperava tanto Que eu esperava tanto EDO Conto Eu me lembre Quando싸irim Sei que consigo ensinar O caminho a evitar Continuo a não saber Regressar 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 Se inscreva no canal. 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 Arrasta-me o céu estrelado e as rodas do meu quintal. Lançando um olhar profundo, nessa altura sobre-humana. Fico até pequeno mundo e grande a miséria humana. Fico a história em sonho breve, na noite imensa e foraz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pelo como cioça no cioça-lo, no cioça-lo, no cioça encore. Hino ecompanhas,inas e familiares. Trasei a aurora na fronte e uma grelheta nos pés. Cheio de dor e respeito Vendo esse herói perguntei Qual o teu nome, o direito Qual o teu carrasco, a lei Manda e erguê-las, erguê-las Essas muralhas ao ar Para que só as estrelas Me pudessem ver chorar Eu quero ao menos de rastros Nos últimos extortores Olhar o céu e ver astros Olhar a terra e ver flores Pelo como lacunte Vim titã nas galés Trazi a aurora na fronte E uma grilheta nos pés Cheio de dor e respeito Vendo esse herói perguntei Qual o teu nome, o direito Qual o teu carrasco, a lei Pelo como lacunte Vim titã nas galés Trazi a aurora na fronte E uma grilheta nos pés Cheio de dor e respeito Vendo esse herói perguntei Qual o teu nome, o direito Qual o teu carrasco, a lei Que o teu carrasco, a lei Que o teu carrasco, a lei Que o teu carrasco, a lei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em Yugo adoremos o gênio bendito Que mostra visível o Deus infinito. Em Yugo adoremos a voz da tristeza Rezando o calvário da mãe natureza Adoremos, enlacemos palmas Adoremos, enlacemos palmas Adoremos, enlacemos palmas Adoremos, enlacemos palmas Em Yugo adoremos o meigo gigante Que arrasa baluartes do mal triunfante Em Yugo adoremos o verbo de esperança Que inflama as estrelas Os monstros amãs Em Yugo adoremos o Deus que o inspira O fulgor que brota da mais alta lira Adoremos, enlacemos palmas Adoremos, enlacemos palmas Adoremos, enlacemos palmas Adoremos, enlacemos palmas Quero tábuas nas ondas Quero pão sobre a mesa Quero fera na jaula Quero homem na cruz Quero tábuas nas ondas Quero pão sobre a mesa Quero fera na jaula Quero homem na cruz Quero tábuas nas ondas Quero pão sobre a mesa Quero fera na jaula Quero homem na cruz Quero que vai ser Quero que a mesa Quero que a mesa Ansia, oração invisível O amanhã vai voltar Mas eu estarei contigo Quando tudo se esvair Todos temos a nossa hora Na chuva da meia-noite Encontrar posição No deserto sem fim O que vira sinalado À passagem do sol Desde que eu vejo ao chicote E o ouço antes dizer Todas as fatalidades Inatas ao nascer E o ouço antes da meia-noite As fatalidades Os internet Um 166 miro E o ouço antes da meia-noite A ser ouço antes da meia-noite Nós sentimos e pensamos Nós choramos e sorrimos Nós fugimos e ficamos Nós vivemos e morremos Nós sentimos e pensamos Nós choramos e sorrimos Nós fugimos e ficamos Nós vivemos e morremos Nós sentimos e pensamos Nós choramos e sorrimos Nós fugimos e ficamos Nós vivemos e morremos Nós vivemos e morremos Houve alguém que cresceu A meus olhos Houve alguém que ergueu O seu inferno Houve alguém que nasceu Lá para o sul Houve alguém que entrou A nascer Houve alguém que mirrou A meus olhos Houve alguém que ergueu O meu inverno Houve alguém que morreu Lá para o sul Houve alguém que morreu Ou seja, o meu inverno que te acalbam essas curas que se se pegam essas memórias que te apagam essas vitórias que te esmagam Houve alguém que entrou a matar Houve alguém que cresceu em meus olhos Houve alguém que erguiu-se no inferno Houve alguém que nasceu lá para o sul Houve alguém que entrou a nascer Houve alguém que mirrou em meus olhos Houve alguém que erguiu-me no inferno Houve alguém que morreu lá para o sul 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 Em direção a não te amar Viajo por terra contra o mar Em direção a não te amar Viajo por terra contra o mar Em direção a não te amar Viajo por terra contra o mar Pérdido sem lado nos carris Algo está fora da rota Triste manhã sangrando Vai deixar um trilho gordura O inverno foi-se com o rio Mas ninguém sobrou para contar De fronte de toda a cidade Uma ladainha para recordar Amo-te Mas tu trazes-me Como um rato Numa jaula Sangrando Minas cercadas És segura E gastas o tempo Dos nossos dias Todos vemos Que estás suja Mas és perfeita Com os seus ciclos perfeitos Com a sua excelência Pintando os olhos Novisadamente Silenciosos Amarelos Do jeito que eu treino Será que não minto Se é um animal Que se tenta soltar Pelo nível de tradição Há nove horas Há nove horas atrás Deixando o quarto Que se fosse um nós O fundo Passou Deu todos Nos bens A rendimentos Abre-se a uma sala Cabe-lhe E conseguia estar presente Ao jantar Em todas as situações De uma forma geral Entendemos Em todas as situações Abre-se a uma sala Abre-se a uma sala Abre-se a uma sala Abre-se a uma sala Mas tu trazes-me Como um rato Numa jala Sangrando Minas cercadas És segura E gastas o tempo Dos nossos dias Todos vemos Que estás suja Mas és perfeita Amo-te Mas tu trazes-me Como um rato Numa jala Numa jala Sangrando Minas cercadas Mas és segura És segura E gastas o tempo Dos nossos dias Todos vemos Que estás suja Mas és perfeita Que estás suja Que estás suja Não quero que enches os bolsos Podes perder Nesta dança Dizem-me Dizem que o isquimata Mas eu não penso que o faça Que eu valgo contigo Até ao topo Cavalo contigo Até ao topo Não sei As tuas razões Não tenho mais que adivinhar Elas vão me julgar E eu não consigo prever Cavalo contigo Até ao topo Cavalo contigo Até ao topo Cavalo contigo Que estás suja Calero contigo pointers Carnaito Contigo Seja Tornado Viso Vice lleg Divat Consigo Tornado Repetir nganza Has Espal Contigo Céu iluminado e a chuva terá parado Vou trazer-te à tona quando torcer o destino Cavalo contigo até ao topo 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 Mostrar o mundo Que tu tens a esquamar O sorrível e leal O fumor repressor Elogio animal Separar ao sentir Elogio animal Separar ao sentir Mostrar o mundo Que tu tens a esquamar O sorrível e leal O fumor repressor Elogio animal Separar ao sentir Elogio animal Separar ao sentir Que tu tens a esquamar O fumor repressor Persever Elogio animal Estáexc Tu tens a esquamar Elogio animal, separar ao sentir Elogio animal, separar ao sentir Elogio animal, separar ao sentir Elogio animal, separar ao sentir